Olha lá, agora, nesse momento Vou tentar ficar quieta com o telefone, tô tremendo Tô tremendo Eu ouvi o barulho de novo No áudio vai dar pra você ouvir o barulho de novo, olha lá Olha lá, meu Deus Ai, eu tô tentando ficar quieta, mas eu tô tremendo Eu tô tremendo, desculpa, mas eu tô tremendo Tô tremendo muito Toda vez isso acontece, eu costumo... é, chileca ladinha Vou tentar aproximar Tá vendo como é grande? É, chileca ladinha É, chileca... É, chileca... Mano, o barulho vai e volta, Giovanna Olha isso, voltou Tá muito mais forte, parece que o avião vai cair É, chileca ladinha Giovanna, olha, tá muito mais forte Eu acho que o barulho passou Giovanna, fodeu muito, tá bom de medo Moral